Na madrugada do dia 1º de janeiro de 2021, o jovem Lucas Felisberto, de 22 anos, morador aqui de Turvo, sofreu um acidente. O carro em que ele estava capotou várias vezes, aqui num bairro próximo, aqui na cidade mesmo, capotou várias vezes, inclusive você está vendo aí as imagens do carro, um Astra, ficou irreconhecível, claro, e até difícil de pensar como uma pessoa que estava dentro desse veículo acabou sobrevivendo, mas graças a Deus ele sobreviveu e de lá para cá ele e a família estão enfrentando uma luta, uma situação muito difícil, assim que aconteceu o acidente ele estava sozinho no veículo, ele foi atendido, foi feito aí os primeiros socorros, só que a luta da família, principalmente do Lucas, começou logo depois no atendimento hospitalar e nós viemos até aqui a casa da família, eles chamaram a nossa reportagem, para explicar um pouquinho desse caso, eu vou conversar aqui com a Sidney, ela que é a sogra do Lucas. Sidney, eu vou pedir para você explicar um pouquinho o que aconteceu, até porque o Lucas é um rapaz saudável, né, ele não tinha nenhum problema de saúde, e como que ele está hoje? Hoje ele não está 100%, ele está assim, né, está precisando de um negócio para operar, não sei se é fígado, o que é, que a gente não entende, porque eles não dizem direito o que é, o que não é, eles não definem no caso, porque agora eles estão pedindo um gastro, um gastro que eu saiba não é para fígado. É para estômago. Então daí a gente não está entendendo o que eles querem fazer com o guri, se é ou fígado ou é estômago. Então daí a gente vai deixando assim, né, tocando, e daí o hospital não quer, o outro não quer, o de Cristiúma já rejeitou, o de Tubarão também, eles não estão conseguindo botar ele em lugar nenhum. Sidney, até para quem está acompanhando a gente poder entender, o acidente aconteceu mais ou menos, que horas ali do dia primeiro? Tipo, eu acho que era uma meia-noite, meia-noite e pouco, eu acho que era, que a gente, quando a polícia veio avisar, já era 2h40, eles vieram avisar aqui em casa que ele tinha sofrido um acidente. Logo após o acidente, então, ele foi encaminhado para qual hospital? Hospital de Turvo. Hospital de Turvo. Como é que é o nome do hospital? É São João Batista, foi transferido para ali, daí a gente chegou ali e queria que ele fosse para Meleiro, daí eles não aceitaram, não quiseram mandar para Meleiro, quiseram mandar para o regional. Lá eles atenderam ele, fizeram o procedimento deles e depois mandaram ele para casa. Ele quebrou algum membro, ficou alguma fratura exposta? Até pelo fato que a gente olha o veículo, assim é difícil, né, de acreditar? Eles disseram que quebrou uma vebota, que eu nem sei o que é isso. Mas ele está com aquele colete aqui ali, no pescoço, e depois mandaram para casa. Daí ele veio para casa, ficou 3 dias, eu acho. Ele ficou sábado, domingo, segunda e terça-feira, ele levantou de manhã cedo, eu olhei para ele assim, ele estava bem amarelo, bem, tipo assim, que uma roupa... Não estava na cor normal, né? Uma cor que não tinha, né, era bem amarelo. Aí eu peguei e mandei para o Meleiro, o Meleiro ali atendeu ele, mas retornou para Aranguá de novo, porque daí ali eles não tinham como fazer o que eles já tinham feito lá, né? Aí levaram para lá. Na verdade, a gente foi chamado aqui, justamente, a família fala desse impasse, né? Ele sofreu um acidente e aí ficou sendo jogado de um hospital para outro. E uma outra questão também é que tinha dificuldade do hospital passar para a família o real estado do Lucas. O que ele tinha, por exemplo, algum diagnóstico, algum exame, também vocês não tiveram acesso a nada? Nada, nem o exame eles não passaram para nós, nem para as gurias que ficam com ele, né? A irmã dele fica durante o dia e à noite vai a mulher dele. Eles não passaram nada, só passavam ali, elas perguntavam, mas não diziam nada direito o que ele tinha, o que ele não tinha. Depois que a gente conseguiu achar umas pessoas aqui que me ajudaram, nós lá no hospital, a gente começou a saber o que ele tinha, o que ele não tinha. E eles alegavam o porquê que não dava uma posição para a família, porquê que não dá o resultado de um exame? Depois nós fomos lá, nós duas, né? Fomos lá. Aí eles explicaram o porquê, que era por causa disso, que era por causa daquilo. Aí a gente não sabia, né? Então, como a gente não sabia, que a gente foi lá. Vou conversar aqui também com a Ivonete, ela que é a tia do Lucas, né? Ela que entrou em contato, inclusive, com a nossa reportagem. Ela está acompanhando de perto todo esse caso. Ivonete, essa questão, então, da família não saber ao certo o que o Lucas tem, e nem também qual é a questão do exame, acaba afligindo vocês nesse momento, né? Sim, bastante, porque assim, a gente foi até o hospital, chegamos lá, a gente foi pedir a transferência dele para outro hospital, certo? O médico disse que ele estava com coágulo no meio do fígado, que esse coágulo passava pela veia artéria, que eles iam tentar tratar ali para ver se diminuía aquilo ali, ali mesmo. Daí, e que se precisasse fazer uma cirurgia, eles faziam. Essa cirurgia ali, que não era necessário tirar ele de Araranguá e mandar para outro hospital. E disse também, que nem ela falou, que ele tinha quebrado uma vértebra entre a coluna e o pescoço, que era para ele estar numa cadeira de rodas, que não era para ele estar andando. E mesmo assim, ele foi liberado do hospital, então? Mesmo assim, com a vértebra quebrada, eles mandaram do hospital embora naquela noite, certo? Mandaram ele de volta. E aí disseram que não era necessário transferir ele de hospital. Aí ele veio ter febre, picos de febre. Daí a gente foi lá nesse dia, daí a gente foi perguntar para o médico, por que esses picos de febre? Aí ele disse assim, que ele estava deixando, dar esses picos de febre para ver qual era o remédio que estava fazendo efeito, certo? Antibiótico, qual antibiótico que fazia efeito para ele. Aí, tá, a gente veio embora até mais tranquila, porque até no entanto eles disseram que ia resolver o caso, porque disseram que não era necessário nada. Agora, eles estão procurando um hospital para transferir ele, para fazer essa cirurgia, que tem que tirar esse coágulo que está no meio do fígado, e outros hospitais não estão querendo pegar ele. A gente está pedindo assim, ó, que um hospital se sensibilize e pegue o caso dele, porque a gente não sabe mais o que fazer. A gente não sabe, a gente já correu, já pediu para quem tinha que pedir, para as autoridades, e não tem, não tem, a gente não acha mais saída. A gente não tem, não tem mais saída. A Ivanete até se emociona aqui, ela que é a tia do Lucas, né, está acompanhando de perto. Normalmente, a gente faz, né, essas matérias mostrando a luta da comunidade que é para ter direito à saúde, né. E a gente sempre mostra exames, o laudo, enfim, a gente mostra a documentação. Só que nesse caso, a família não teve acesso, a família não sabe ao certo qual é a doença, qual é o problema de saúde que o Lucas tem hoje, por conta desse acidente, e também não tem essas informações dos hospitais, aí acaba dificultando ainda mais. E também tem o impasse de não saber onde que ele pode ir aqui da região, né. O que que eles afirmam, por exemplo, o hospital não pode pegar o caso dele, por qual motivo? Hoje de manhã eles disseram para a minha sobrinha, que é a mulher dele, que eles iam terminar o tratamento dele e mandar ele para casa, certo? Agora à tarde já disseram que ele estava só esperando um leito, certo? E eles dizem que o caso dele, eles não conseguem resolver ali, eles não têm cirurgião próprio para ele ali. Então há 15 dias atrás, quando a gente foi e pediu, por que que já não procuraram um hospital antes para ele, se eles não tinham condições? E o tempo vai passando e a preocupação é maior. Aquele coágulo está ali, ele está infeccionando, ele tem picos de febre. E quando a pessoa tem febre, tem infecção. Ninguém tem infecção, ninguém tem uma febre sem ter infecção, todo mundo sabe disso. E eles não, agora no hospital nenhum quer pegar, nenhum mais quer pegar o caso dele. Daí está complicando, está complicando cada dia mais, porque está ficando cada vez pior, né. Ele está evacuando sangue, certo? Ele está evacuando sangue e ele, além daquele coágulo dentro do fígado, ele tem um na parte de baixo também. Bem, ele tem dois no fígado só, um na parte de dentro e outro na parte de baixo. Aí o médico diz que quando aquilo ali começa a inchar, ele sente muita dor, muita, muita dor. Daí ele liga desesperado, que está com dor, está com dor, está com dor e nada melhora a dor dele. E nesse momento, aí fica, por exemplo, ele trabalhava com o quê? Porque, obviamente, né, fica impossibilitado, ele tem uma família também, tem uma filha, né, uma criança. E como é que está a família, a esposa nesse momento? Não, graças a Deus, ainda o cara onde ele trabalha, ele não tinha sido fichado ainda, porque não estava no tempo ainda dele se fichar, ele tinha pena pegado, né. Mas o cara continua pagando certinho para ele, tudo. Não, não está interferindo nisso aí. A ajuda que a gente quer é só de um hospital, um médico que seja capacitado para fazer a cirurgia nele. É bom que nesse caso, pelo menos, o local onde ele trabalha está sendo compreensivo, né. Entendeu a situação difícil que estão passando, mas o que fez a gente vir aqui hoje, né, e conversar com a família é justamente esse apelo. Como a Ivonete falou, é um hospital para atender o caso do Lucas, já faz aí mais de um mês que ele se acidentou e de lá para cá a família não teve acesso aos exames, não sabe ao certo qual é o problema de saúde dele e sabendo, né, que corre risco, né, está correndo risco de morte. A gente sabe o que os médicos só passam lá e falam, entendeu. Eles passam lá, falam para as gurias, as gurias ligam, passam para a gente o que os médicos dizem. Mas, assim, ó, ver raio-x, ver tomografia, ver ressonância, assim, a gente não viu nada. Nada a gente viu. A gente não teve acesso a ver nada. E daí complica, complica cada dia mais. Agora eles, agora eles querem, agora eles querem transferir ele de hospital, só que os hospitais não estão querendo pegar o caso dele. Por quê? Porque eu acho que eles demoraram demais para encaminhar. É o que eu penso. É o que eu penso e me deixa muito chateada, muito triste. A gente veio aqui, né, conversando com a família, com a sogra também. O Lucas mora aqui nessa residência, né, ele mora aqui nessa casa também, mora ele com mais quantas pessoas. Pode vir aqui, pode vir aqui. Moram em cinco na casa. Moram em cinco pessoas. Cinco pessoas. Ele, né, a mulher dele, a menina dele, o meu marido, e a minha outra filha de 15 anos. Infelizmente a gente sabe que daí todo mundo fica nessa função e nessa preocupação, né? Não sabe o que está acontecendo. Tem a menina pequenininha, né, que a gente fica com ela, né, mas às vezes sente falta da mãe, sente falta do pai. E a gente cuida dela como a gente pode, né? Fica aí o apelo, né, da família. O Lucas agora, ele está hospitalizado e aí fica a preocupação, como nós conversamos com a tia, que está acompanhando de perto também a sogra, esperando, né, algum hospital, alguma instituição de saúde que atenda esse caso e passe para a família também, né, as informações de qual é a situação real do Lucas hoje em relação aos exames e também atenda esse caso, né, para realmente aí atender a saúde do Lucas, da família dele e também de todos os parentes, a família que está aguardando aí uma posição dos hospitais, das autoridades. E aí E aí E aí